A gente fez uma transmissão ao vivo lá no encontro e tinha um monte de gente ao vivo sendo que estava todo mundo no encontro estava todo mundo lá imagina como, estava todo mundo gente, para, vamos ficar aqui mas sobre ficar aqui é algo importante para a gente porque a gente está vindo aqui de muitos lugares de muitos locais, de muitas geografias e para essa configuração ser algo aqui se nos proporcionar uma experiência bacana seria bom que a gente estivesse aqui de fato aqui, não só com o corpo mas com o nosso coração, com a nossa mente com o nosso espírito vindo para cá, a gente pegou um trânsitozinho ali na linha vermelha eu pensei o seguinte que tudo está em movimento, trânsito eu acho que a gente precisa de alguma forma encarar aquilo que é transitório a luz do que é definitivo eu acho que estar aqui tem a ver com isso é abrir a mente para aquilo que é, para aquilo que vale e tomara seja gostoso tomara seja bom para você a expectativa é que seja muito legal para todo mundo estar aqui e a gente se alimente da palavra tomara que seja assim com cada um vamos juntos, vamos orar vamos ficar de pé um pouquinho a gente já ficou muito tempo sentado aí eu queria pedir uma gentileza a vocês é lógico que eu tenho a gente mas seria legal se você pudesse cumprimentar quem está ao seu lado com o melhor coração não é aquela coisa mecânica não também não precisa falar que ama porque não vai ser verdade então cumprimenta de coração mesmo só para falar nele como ele tem que ficar bem show muito legal então tá, vamos juntos a gente vai ter um período gostoso aqui de música, de canto com o Kleber Lucas e a turma aí vai ser bom demais vamos juntos, vamos orar então que a gente não só perceba mas se alimente da sua presença que a tua palavra nos toque nos alcance, nos transforme que tudo que for expresso aqui seja com verdade, com coração com mente, com espírito Pai abençoa-nos nessa manhã e que haja louvor em nosso coração seja assim com cada um de nós tu sabes o que acontece qual é a realidade de cada um quais foram as motivações e as dinâmicas que trouxeram cada um aqui, Pai obrigado pela possibilidade do seu toque que seja bom e que seja para a sua glória em nome de Jesus amém pode sentar está contigo bom dia foi tudo muito improvisado não estava nos planos desse encontro a gente foi se arrumando se ajeitando para estar aqui juntos hoje e é um privilégio estar aqui também nessa manhã tenho certeza que é o marco de um tempo novo sim a gente foi se arrumando Sobre a terra Sobre os céus Tu és Senhor Absoluto Tudo que existe E acontece Tu sabes Muito bem Tu és Tremendo Tu és soberano sobre a terra Tu és soberano Sobre a terra Sobre o céu Tu és Senhor Absoluto Tudo que existe E acontece Tu sabes Muito bem Tu és ser Muito bem E apesar Essa glória do Deus Tu te acordas Comigo também E esse amor tão grande Eleva-me Amarra-me A ti Tu és tremendo Tu és soberano Sobre a terra Tu és soberano Sobre a terra Sobre os céus Tu és Senhor Absoluto Tudo que existe E apesar O que o céu Tu és soberano Isto muito bem O que o resto é meu Apesar Do que o céu E me ajuda E vamos lá Aí eu falei Tá bom Deixa eu ver aqui Tem que arrumar o som Eu vi que tinha muita coisa Para fazer Deixa aqui Eu arrumo o som E falei com o Tiago Aí improvisei Chamei o Tiago Para tocar comigo Aí O Tiago toca com a Ana Carolina, cheia de agenda, mas ele estava livre hoje. Falei, vou bora tocar comigo. Aí eu sei, só eu e o Thiago. Daqui a pouco, encontro o Léo, que está hospedado aqui, que veio tocar aqui no Rio de Janeiro. É pianista, encontrei com ele aqui. Se tiver um carrão, toca um carrão. Aí veio e tocou outro carrão. Aí chegou a querida aqui com um violino. Dá para tocar violino? Falei, então tá bom. E montamos tudo. Acho que é meio isso, né? Que a gente, essa peregrinação nossa que a gente vai se encontrando no caminho. Eu lembrei de uma música aqui bem antiga, que eu já sou coroa, né? Então é legal essa coisa. Bem antiga, Senhor. A começar em mim Como Tu és em nós A começar em mim Quebra corações Onde há ódio e o perdão Para que o teu corpo cresça assim Onde há ódio e o perdão 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 A começar Onde há ódio e o perdão Onde há ódio e o perdão O perdão Mas quando eu falo assim, quando os homens garram, nessa parte, onde há frieza os homens? Onde há frieza, para que o teu corpo cresça assim, como uma perfeição? Mais uma vez, os homens? Onde há frieza, que haja amor? Onde há ódio, perdão? Para que o teu corpo cresça assim, como uma perfeição? Onde há frieza, que haja amor? Que haja amor, que haja amor? Mais uma vez, o teu corpo cresça assim, como uma perfeição? Onde há frieza, que haja amor? Onde há frieza, que haja amor? Para que o teu corpo cresça assim, como uma perfeição? Só as frases, só a amizade, a frieza. Onde há frieza, que haja amor? Onde há ódio, perdão? Para que o teu corpo cresça assim, como uma perfeição? A começar todas as frases, a começar em mim É pra corações, pra que sejamos todos um Como tu és em nós Acabou Acabou o repertório, acabou tudo Cadê o Caio? Eu fui cantar uma vez na igreja E o pregador atrasou também O pastor maluco falou Vai cantando uma besteirinha aí Vai cantando uma besteirinha aí Vai cantando uma besteirinha aí Pra começar Essas coisas que eu te amo Essa aqui é das antigas também O Espírito do Senhor É Deus com a gente exalando vida Forças para caminhar O Espírito do Senhor O Espírito do Senhor Está presente para consolar É Deus com a gente exalando vida Forças para caminhar E Ele nos uniu Para entregar a libertação E quebrar a perfeita Para restaurar os corações Amém Amém E anunciar O plano acertado O Senhor A fim de que se chama 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 Trabalho de justiça E Ele nos uniu E Ele nos uniu E Ele nos uniu E Ele nos uniu Para pregar a libertação E Deus nos uniu Para restaurar os corações E anunciar O plano acertado O Senhor A fim de que se chama 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 Trabalho de justiça Eu vou terminar cantando uma música Que eu já tava pensando nela hoje de manhã E sempre que eu penso no Caio Eu penso nesse lugar De esperança De renovo Tô tão feliz de estar aqui Caio Tô tão feliz de estar E começando contigo Amém Que bom Chega esse sábado lindo Sol maravilhoso Eu lembrei de uma música aqui Fica tranquilo gente Não tem problema não É Cadê a letra dela? Tiago Eu vou cantar aqui com você Irmão fia aqui comigo Que eu vou cantar essa música Música de Deus gente Música de Deus demais É desinuto para a lana de sucesso Música de Deus Eu tô acostumada A ver a porrada Eu tô Fica tranquilo Tem que usar a palavra Marcelo tem um livro Quem conhece? Vizinho Quando tá escuro E ninguém te ouve Quando chega a noite E você pode Jurar a luz do futuro Tô desesperado Há um cais no porto Pra quem precisa chegar Eu tô na luterna Tô desafogado Eu tô te esperando Ver se não vai demorar Vocês também conhecem essa música do mundo? A noite louca De uma maneira curta Mas não importa Mas tá poder te ajudar Porque são tantas marcas Que já fazem parte Do que sou agora Mas ainda sei que virá Toda lanterna Desafogado Eu tô te esperando Ver se não vai demorar Te aguento É uma noite linda Uma noite linda Uma vida curta Mas já não me importa Basta poder te ajudar Basta poder te ajudar E são tantas marcas Que já fazem parte Do que sou agora Mas ainda sei que virá Toda lanterna Dos afogado Dos afogados Eu tô te esperando Ver se não vai demorar Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Amigos Prazer de chamar aqui o Caio Bom dia Meus irmãos Amados É um prazer Estar aqui com vocês Eu tinha convidado o Alessandro Pra tomar um café Comigo Hoje de manhã No início só ele Talvez com a Michelle Aí depois Eu falei Alguma coisa Tipo Talvez alguns amigos Mentores Porque eu vi Que ele ficou Meio em silêncio Quando eu falei Que era pra ele vir Ele tá sempre Com a cabeça Falei Tá Então até umas Quatro Cinco Seis Estourando sete Aí depois Ele me ligou E falou Olha Tem também alternativa Da gente alugar Um lugar Em Copacabana Pequeno Pra umas Trinta pessoas Fazemos um café Mais íntimo Mas tem também Uma outra alternativa Um pouquinho maior Pra cem E Ah mas aí já virou Outra coisa Não é Mas já virou Outra coisa Eu falei Há muito tempo Porque eu tinha te chamado Pra tomar um café Que foi pra seis Pra sete Talvez pra oito Depois pra trinta Agora em cem Então vamos lá Você não tá afim De logo Divulgar E a gente fazer um café Pra mil Porque aí fica Fica muito mais prático Mas já não tinha tempo E o Kleber Me mandou Um textinho Dizendo Ih Ferrou tudo Olha só o café Como é que vai ser Podia ter preparado Melhor E feito aqui Na Soul E eu disse pra ele Da próxima vez A gente vai direto Pra lá Não tenha A menor dúvida Disso Gente querida É uma alegria Pro meu coração De verdade Hoje de manhã Estar aqui Com vocês E ter chegado Justamente no momento De ouvir Essa música Tão linda Tão Humana Tão cheia de esperança Tão rica Tão Inspirada Tão iluminada Tão do Espírito Santo Tudo que te Produz Esperança Real na vida É Vem do Consolador Eu não sei Quem é que conhece Aqui Consolações Que não venham Do Espírito Santo O ateu É consolado Com consolações Do Espírito Santo O agnóstico O indiferente Que não sabe De nada Mas toda vez Que alguém dorme Em prantos E acorda Com alguma esperança Foi consolação Do Espírito Santo É que a religião Não deixa a gente Ver Como o Espírito Santo É Sol e luz Sobre Toda a vida Sobre Todos os seres Sobre Todas as consciências Quer Os indivíduos Saibam Disso Ou não Creiam Nisto Ou não Aceitem Esse fato Ou não Não depende De ninguém Deus é Deus Deus é livre Você pode Se levantar E declarar Que o sol Não é real Não muda Nada No sol Você pode Desenvolver A teoria Que você Queira Sobre o significado Do sol Mas ele Não se alterará Em absolutamente Nada Nos seus Caminhos Nos seus objetivos Na sua natureza Na sua finalidade Ele continua Inabalável E intocável A religião Conseguiu fazer Com que a gente Imagine Um Deus Tão mesquinho Tão pequeno Tão menor Do que os melhores De nós São Expressões E visões De Deus Que não conseguem Competir Com a expressão De um ser humano Bom São seres humanos Melhores do que Deus De acordo com essa Construção De Deus Que você assiste Sendo divulgada Pelo cristianismo A maior parte do tempo É um Deus Que não aguenta Encarar Um homem Quebrantado Porque ele é orgulhoso É um Deus Que Manda você Renunciar Mas ele Não renuncia A nada Ele manda você Ser tolerante Ele porém É absolutamente Intolerante Ele manda você Perdoar Até 70 Vezes 7 Embora com ele Escreveu Não leu O eterno Pau Comeu Mesmo Ele manda Que você Seja Inclusivo Misericordioso E compassivo Solidário Com toda A espécie Humana Embora Inexplicavelmente Para ele O mundo Esteja Completamente Dividido Entre os que Frequentam Uma casinha Dedicada ao nome Dele E os que Não sabem Da existência Da casinha Nem querem Fazer parte Dela Quando saibam Ou venham a saber De modo que Trata-se de um Deus Tão menor Do que tudo Honestamente falando Eu não me troco por ele Eu preferia morrer aqui E desaparecer para sempre Mas morrer com a dignidade De não ter servido a Deus Tão bosta assim De modo que Quando Eu ouço Uma canção Como esta Eu sempre Dou graças A Deus Pelas Múltiplas Expressões Do Espírito Santo Que independem Completamente Da avolição Humana Se você Quiser ter O privilégio De ser Cooperador De Deus Como um Filho Amado Que é o que Paulo diz Ser cooperador Lúcido Consciente Como um Filho Engajado Na causa Do amor Do pai Privilégio É seu Mas se você Disser não O pai Celeste Trabalha Até agora E Jesus Disse E o Espírito Santo Diz E eu trabalho Também Livre Solto Trabalhando Na vida Trabalhando No coração De todos Os seres Humanos Como João Nos diz No primeiro Capítulo Da epístola Dele Quando nos afirma Que Jesus É a verdadeira Luz Que vinda Ao mundo Salva Ilumina A todo Homem Todo Significando Todo Homem Em todo Lugar Eu Hoje de manhã Inicialmente Pensei em Falar Sobre um texto Em atos dos apóstolos No capítulo 4 Aquele Momento No qual A igreja Nascente Em Jerusalém Logo após O Pentecoste Experimentou Um determinado Tempo De Romance Com a graça E com o amor De Deus E com os homens Crescia Na simpatia De todos Partia o pão De casa Em casa Comiam As suas refeições Com alegria E com singeleza De coração Davam A tudo E em todas As coisas Graças Ao nosso Deus E Pai Perseveravam No ensino Do evangelho Ali chamado De doutrina Dos apóstolos No Partiu Do pão E nas Orações Na alma De todos Havia Temor E eles Gozavam Com a simpatia De toda A população Da cidade Apesar Dos Emuladores De ódios Que estavam Presentes E nunca Deixaram De estar Num ambiente Fanatizante Da religião Judaica Ali em volta Deles Parede Com parede E por que Que eu Originalmente Pensei Em falar Nisso Porque foi A renovação Dessa experiência De primitividade Da alegria Da fé E da experiência De Deus Entre os homens Que eu tive O privilégio De experimentar Outra vez Recentemente No meu coração Eu vinha Cansado De falta De algo Que tivesse a ver Com As entranhas Mais Profundas Das minhas Convicções Sobre O significado Do que seja Viver Jesus No mundo Hoje Numa época Definida Pelo Bauman De sociedade Líquida Onde Tudo Não tem Pegada Tudo Se esvai Tudo Se evapora Tudo Tudo se dissolve Nada Aparentemente Fica Tudo Some Overnight Vai Simplesmente Entra em estado De dissolvence Como eu ouvi Ontem Numa letra Ali no Municipal Bonita Do Carmina Burana Numa das Músicas Se dizia Algo Sobre a Efemeridade Da existência E a paixão Pela paixão Da paixão Pela busca De uma paixão E a pessoa De repente Cantando A letra Diz Que Naquela Busca E naquela Ansiedade Ele tinha Descoberto A dissolvência Total Da vida Entre Chamas E uma Pedra de gelo Que se derretia E eu fiquei Vendo aquilo ali Era meu filho Que estava cantando E eu prestando Atenção Na letra Letra bonita Existencialmente Forte E E justamente Me lembrando Do Da liquidez Desse tempo No qual a gente Existe Em estado De dissolvência De tudo Tudo vai Perdendo Sua concreção Vai se esmaindo Com uma rapidez Enorme As coisas Mudam em nós Sem que a gente Perceba E E não deixam Resíduos Nem raízes Mais profundas A gente Sem perceber Vai se transformando Em Entes De movimentos Pré-programados Que a gente Nem sequer Pensa a respeito Do significado Que nós chamamos Nossa própria vida E nem nossos Próprios Vínculos Então Eu vinha Há uns Dois meses E quinze dias Atrás Falando com a minha Mulher Todos os dias Que eu estava Que eu estava Muito inquieto Aliás Já tinha mais tempo Nós estávamos Em Israel Uma viagem Muito Muito Abençoada Com um grupo Lindo de pessoas E Que me enriqueceram Imensamente O coração Mas eu estava Com uma inquietação Imensa Dizia Adriano Eu não sei O que é Que Deus Está querendo De mim Mas tem Alguma coisa Para acontecer Esse ano Eu não sei O que é Mas eu estou Pedindo que venha Eu quero Me expor Ao que quer Que Deus Traga E ela Fica calmo Porque está Tudo tão bem Olha quanta Coisa linda Está acontecendo Nossa vida Frutificando No meio Da serenidade Está tão boa Eu falei Ah eu não tenho Nada contra Mas dentro de mim Tem um Um grito Que eu não sei De onde vem Dali saímos Ficamos uns dias Na Europa Num lugar Onde nós gostamos Sempre de ir Porque Você encontra O mundo inteiro Ali O planeta Isso dá uma Renovação universal No olhar Do mundo Da terra Eu faço isso Há muitos anos E andando No meio Daquela multidão Planetária Daquela diversidade Ética Concentrada Naquele pacotinho De mundo Olhando as caras De todas as pessoas E quando você Chega Mais ou menos Na minha idade A vida começa A ser contada Ao contrário Você Você não diz Ah eu tenho 63 Você diz assim Talvez eu tenha 15 Você começa a fazer Uma regressiva Eu pelo menos Essa coisa de Eu tenho 62 63 64 Isso é um Alto engano Você não tem nada Isso é o que você Você já não tem O que você tem Só Deus sabe Você tem uma pequena Estatística No meu caso Considerando a média Brasileira E eu estou abaixo dela Por causa Dos problemas Congênitos E outros adquiridos No curso Da vida Pelo estilo De existência Que eu vivi Eu tenho um pouco Menos Na teoria Estatística Então se eu fosse Me considerar Um cara Completamente Normal Nessa perspectiva Eu podia até Sonhar melhor Com a longevidade Da minha mãe Que não foi Longa Mas foi Bastante Morreu aos 88 Eu nem ouso Chegar a tanto Meu pai Partiu com 80 Eu olho pra mim E digo Eu não sei Se eu chego lá Mas Se eu for mais uns 15 Se eu tiver mais uns 15 Eu tava Andando Por aquelas ruas E vendo aquelas pessoas E me dizendo Senhor Eu sei que tu me deste Palavra Amor E luz Pra que eu seja Uma benção E possa ser E sei que sou Pra qualquer criatura Viva no planeta Terra Tu me puseste aqui Pra isto Então Eu já não tenho Mais aqueles Aquelas ardências Juvenis Nem aquelas Ansiedades De potro Missionário É como eu vivi Durante a minha vida Inteira De modo que É Eu era um potro Missionário Violento No cio Da salvação Não Isso Tá aqui de outra forma Mas não mais Com a pujança Galopante Pujança galopante Daquelas Alegrias juvenis Tem Uma consciência Plantada Que é inafastável Mas Sem necessariamente Ter aquelas Emulações Da Aflição Espiritual Da esperança Juvenil Que se Auto Messianiza Na perspectiva De ser útil A Deus No mundo Tudo isso Que vocês sabem Como funciona Eu passei por lá Mas já faz tempo E eu disse Eu não estou com Nenhuma ansiedade Exceto Uma certeza De que tem algo Eu Não sei quanto tempo Tu Tens pra mim Aqui Mas eu queria Que tu renovasses O significado Desse tempo Eu não tenho Nenhuma ideia Pra te dar Só estou disponível E E a minha mulher Preocupada Estava achando Tudo tão bom De repente Eu começo a dizer Que Estou precisando De um desafio Tá bom Você já teve demais Tá ótimo Como tá Aí nós voltamos E Na véspera Do dia 24 De Maio Eu estava Especialmente Ansioso E eu não sou Uma pessoa ansiosa Mas naquele dia Eu estava Eu estava Tão inquieto Silentemente Inquieto Andando Lá por casa À noite Jardim Varanda Ascultando Algo Que Ela veio Me abraçou Por trás E falou Vamos orar E aí oramos juntos Pedindo ao senhor Que revelasse Logo Que Era Esse desafio Amanheci Dia 24 Extremamente Feliz Fazer O papo De graça De toda manhã É só tomar O café E andar 20 metros Você está No estúdio Lá no jardim Todo mundo Todo mundo Já lá Isso faz parte Do rito Da casa Tem Umas 12 15 Pessoas Que vivem No fundo Do nosso jardim De terça À sexta De sete Às seis Da tarde Todo dia E às vezes Sábado Mas é um Convívio Perfeito Nós não sentimos Que eles estão lá E eu acho que eles Também não sentem Que nós estamos aqui Dentro de casa Mas já é assim Há muitos anos Que funciona lá Na VNVTV Em Brasília Na minha casa Desci Para o papo De graça Já estavam lá Numa contagem Regressiva Para começar Às dez e meia Em ponto Ao vivo Eu sentei Passei o áudio Troquei uma ideazinha Com o Braulio Quando a minha filha Caçula Que nesse dia Estava tomando Café comigo Veio correndo Falei Pai Não entra no ar Não Porque tem uns Senhores aqui Na porta Que pediram Para o senhor Parar Para você Parar Qualquer coisa Porque o que eles Têm a te falar É mais importante Eu falei Bom Deve ser então Né minha filha Porque para Duas pessoas Chegarem na porta Dois homens de preto Na minha porta Ou é abdução Ou é abdução O oficial de justiça Aí vamos lá Fui lá Aí eles disseram A paz do senhor Reverendo Aí eu Paz meu irmão O que que eu posso servir Aí eu olhei Para um deles E vi que ele estava Com os olhinhos Marejados E eu falei Tá tudo bem Com vocês Ele falou Não Aí o outro Mais velho Um pouco Falou Não Hoje é um dia Muito ruim Para nós Aí eu falei O que que eu posso Fazer para ajudar Aí ele falou É ruim Por causa disso aqui Aí me mostraram Uma ordem de prisão De Caifar De Araújo Expedida no dia 4 de Março 4 de Março Como vocês demoraram Demais A chegar aqui Aí ele disse Não A gente estava Todo dia O pessoal lá Pedindo a Deus Que o seu advogado Visse isso E entrasse Como porque É tão ridículo Que a gente sabia Que se desse um sopro Isso saia Não é verdade Não é fato Não tem base Não tem Lógica De nenhuma natureza Nisto Nós ficamos Do dia 4 até hoje Ninguém Foi lá Ninguém Soube Ninguém quis saber E nós somos proibidos De lhe informar Tivemos até vontade De lhe telefonar Por fora E dizer Olha Tem isso aqui Manda Manda acabar com isso Porque é uma bobagem Mas se ninguém Fizer nada Nós vamos ter Que cumprir isto Contra nós Aí eu falei Quem é que está Cuidando da sua causa Eu falei Melhor a gente não falar Nesse assunto não Porque se tem alguém Relapso Em relação a isso tudo Sou eu Que descansei disso Nunca de fato Me preocupei Com nada disso Então a responsabilidade É minha Eu não a transfiro Para ninguém Mas é para ir Então está bom Ele disse Não, não está bom Ele disse Não está angustiado Aí o mais velho Deles falou Olha Eu hoje Seriamente falei Para ele Nunca vim para cá Praticamente tomei Uma decisão De me aposentar Antes da hora Porque eu não tenho Estômago Para cumprir Esse tipo de ação Em circunstâncias Como essa Esse é um dos dias Mais desagradáveis Do meu coração Aí eu orei com os dois Foram logo Tentei acalmá-los Levei lá para dentro Cafezinho Água Fui acordar Adriana Coitada Aí ela já estava acordada No banheiro Falei Meu amor Ela falou O que foi? Eu falei Olha Vem logo Porque eu preciso ir Para a prisão Aí tem Dois Dois queridos Aqui embaixo Que vieram me buscar Para me levar Para a papuda Ela O que? Ela pensou Que eu estava de brincadeira Falei Não Estou falando sério Sai para me ajudar A fazer uma malinha E eles disseram Que de preferência Tem que ser Só roupa branca Ainda disseram Lá parece um centro espírita Que é todo mundo de branco Aí eu falei Pelo menos Não tem sujeira Todo mundo de branco Fica fácil ver Aí Ela saiu apavorada Quando ela foi realizando O que estava acontecendo Desceu Olhou para eles E eles olharam Falando Calma senhora Se a senhora Fica calma Vai ajudar muito A ele E a nós Porque nós não estamos Felizes De estarmos aqui E foram abrindo O coração com ela Aí ela falou O senhor imagina Nada contra vocês E mais Imagina se eu estou feliz Com a presença De vocês aqui Com essa missão Desculpem Desculpem Não tem nada com vocês Não tem nada com ninguém Isso é uma ordem divina A gente estava orando a respeito Vamos lá amigos Aí peguei Fomos no carro Eles repetiram o mesmo assunto Várias vezes Pediram desculpas E isso e aquilo Chegamos na federal Aí eu entrei Todos É uma coisa impressionante O que tem de gente Que Seja porque Pertence a algum grupo cristão Ou seja porque Não pertencendo a nenhum Me assiste Há anos e anos E anos E anos E anos Na sua própria casa Agnóstico Ateu Irreligioso O grande público Que cada dia Cresce mais Me ouvindo Não é de gente De igreja É Dos chamados Desigrejados Ou daqueles Que nunca tiveram Nem O trauma De Igrejificação Para se desigrejarem São pessoas Que nunca estiveram E que entendem E absorvem E creem E era gente Assim para todo lado E o rapaz Que ia preencher A minha ficha Falou Eu não vou preencher Isso aqui não Não vou entrar Para a história Como um cara Que preencheu A sua ficha Eu não Não vou não Arranja outro Aí me pegou Andou comigo Para lá e para cá Inconformado Com o país Lá dentro Estavam presos Aguinello O Arruda O Filipelli Três assessores Assim na sala Ao lado Depois eu acabei Ficando com eles Lá por um tempinho E A minha mulher Chegou Ficou do lado De fora Tinha muita mídia Num determinado Canto Por causa Dessas figuras Que estavam Presas lá E eles queriam Impedir Que a mídia Me visse Além de tudo Seria injustiço A mídia Notar Que já está aqui Eu falei Mas se despreocupem Com a mídia Porque eu não estou Pensando nela Me puseram Num sofá Para eu dar Uma descansada E eu dormi Duas horas De sono Acordei assim Por volta De uma hora Da tarde Com aquela Fominha gostosa De um sono Tranquilo Aí pedi Para ir ao banheiro O rapaz Foi comigo lá E eu sentindo Um cheiro De jasmin Jasmin Que coisa gostosa E falei Para o moço Escuta Que negócio é esse Que vocês usam aqui Para a Polícia Federal Ficar assim Com esses Esse cheiro De jasmin Que está me impregnando Ele me olhou Assustado Falou Reverendo Não tem jasmin Aqui na Polícia Federal Nenhum E nem está Esse cheiro Não tem nada Cheirando mal Mas não tem coisa Nenhuma cheirando bem Eu falei Ah, mas eu estou Pelo menos Tem jasmin Em mim Aqui Para todo lado Ele me olhando E falou O senhor Estava dormindo Mesmo Eu falei É Eu acho até Que eu ronquei Ele falou Dei uma roncadinha Assim Então Aí eu entrei No banheiro Tirou de lá Me levou E falou Vai para esse outro sofá Aqui Me botou Numa sala Mais reservadinha Durma à vontade Aí eu dormi direto Mas acho que Até quatro horas Da tarde Quando me chamaram Eu estava Bem descansado E disseram Ali infelizmente O advogado O seu advogado Não chegou até agora Porque ele podia ter resolvido isso Nesse intervalo A gente deu mais um intervalo Para ele Mas ele não chegou aqui Estava em outra cidade Mas não é o caso Nada disso tem a ver Com ninguém Isso tem a ver Com algo muito maior Do que eu e você E aí Me levaram para a papuda Queria me levar Queria me levar Por outras razões Os advogados Dos governadores E dos outros indivíduos Eu conhecia todos eles E eles a mim Era um susto Onde eu passava O que o senhor está fazendo aqui? Eu acho que uma carteira de psicanalista aqui Aí ele disse Não precisa de nada É uma hipocrisia também A gente fica pedindo essas coisas Eu falei Não Mas tem que pedir Aí a moça Uma levantou E falou Eu li Não sei quantos livros Seus Aí o outro rapaz Se eu lhe escuto toda manhã O outro não sei o que Então Não Pega a identidade Preenche E está bom Aí eu falei Não Era bom eu ter trazido mais Para vocês designarem melhor a ala Para onde eu vou Aí O pessoal da federal falou Não Já está certa Ele vai para a aula 5 Bloco B Lá com Luiz Estevam Henrique Pisolato Lúcio Funaro E os presos comuns Lá ele vai ter um ambiente ótimo Aí eu falei Poxa Deus está ouvindo as orações mesmo Porque eu estou Com tesão nesses caras Faz tempo De dizer umas coisas Do evangelho para eles Aí eles riram Me levaram para lá E quando nós fomos entrando E você vai afunilando Para os agentes penitenciários E para a carceragem Aí começaram a vir os carcereiros Carcereiro que eu tinha batizado Carcereiro que tinha se convertido comigo Com sete anos de idade Carcereiro cujos pais tinham sido casados Por mim era carcereiro Com história que passava pela linda Para todo lado E atravessar o corredorzinho Para entrar na cela Só não teve selfie Porque o resto rolou ali Para todo lado Aí quando eu entrei Que é uma experiência A qual eu estou acostumado De entrar e sair de presídio Eu estou fazendo isso a vida inteira Mas eu nunca tinha visto a cela Bater comigo na condição De residente Porque bater atrás de ti Ploco Saber que daqui a quatro horas Quando você botar a mão para fora Eles vão abrir E você vai embora para casa Está tranquilo Mas bater ali E você não saber Quando aquilo vai se abrir de novo Para você É diferente Só que eu não senti Absolutamente nada Exceto Aquele gozo De que estava no lugar certo Na hora certa Cheio de paz E com aquele jasmin No meu nariz Isso é um sinal divino Maravilhoso Porque lá Já não se podia ter a suspeição Acerca de um cheiro tão bom Porque o cheiro não é ruim Mas também não é bom É aquele cheiro de cadeia Que por melhor que você faça Para melhorar Continua com o cheiro de cadeia E Fecharam a porta E veio logo um carcereiro Que botou a cabeça assim Meio para dentro da grade E falou Dá para o senhor botar a mão na minha cabeça E fazer uma oração Aí eu orei com ele Quando eu acabei Tinha um outro atrás Comigo também Aí eu nem pude entrar na cadeia Eu já estava preso Mas com a mão para fora Aí eu orei pelo segundo Pelo terceiro Aí veio um quarto Pegou meu rosto E chorou Eu te amo Eu te amo Eu falei Olha Eu não sei quem você é Mas o teu amor por mim Me permite dizer Que eu te amo tão bem Que coisa boa Esse teu amor Deus te abençoe Meu filho Minha mãe não vai acreditar No meu pai Eu falei Acalma teus pais Não está acontecendo nada Aí eu virei Quando eu virei Eu dou de cara Com o ex-senador Luiz Estevam Aí o Luiz Estevam A gente já se conhecia O Luiz Estevam Levou um susto Reverendo Caio Fábio O que Que o senhor Está fazendo aqui O mundo acabou Aí eu peguei E dei A ordem O mandado de prisão Quando ele leu Ele falou Não Isso aqui Tem que ser botado Num quadro Porque isso não existe Na história do Brasil Alguém preso Por crime de opinião Num contexto eleitoral De 20 anos atrás Onde não se encontrou Nenhuma declaração Documental De nada Foi tudo baseado Em Atribuições De terceiros Comprometidíssimos Com o processo Que acharam Mais conveniente Projetar tudo Em cima do senhor E isso Desembocar 20 anos depois Nisto aqui Não existe Olha que Dessas coisas Eu Sou e estou Experiente Ele disse Não existe Isso é loucura Eu falei Pois é Esse é o meu conforto É tão absurdo Que eu estou cheio De convicção De que foi Deus Mesmo que fez Luiz Foi Deus Mesmo que me botou Aqui Toda vez que o Absurdo me visita Eu tenho a certeza Da presença De Deus Total Aí Ele foi logo Chamando todo mundo Henrique Episolato Chamou Um funaco Olha aqui Isso é impossível Não sei o que Aí começaram A ver os vírus Presos comuns Eu vi que mais ou menos Acho que uns 80% Deles Com regularidade Tinha me acompanhado A vida inteira A maioria lá Eu era um dos Caçulas Daquela ala Com 62 anos Chega a ter Um senhor lá Com 84 Já não devia estar lá Há muito tempo E aí Eu não consegui Direito Entrar na cela Mas quando eu entrei Na cela Eu já fui Me assustando Um grande Estelionatário Que Passou As madrugadas Me contando As façanhas Dele De estelionato Engraçadíssima Figura Eu não tenho Coragem De matar Uma mosca Mas quando eu Vejo um banco Dando sopa Ai Eu tremo Todo Eu não Tô nem afim Muito de sair Daqui não Porque tá tão Tranquilo Pra mim aqui Não Não roubando Porque bate Uma fissura E como eu não Assalto Eu não pratico Violência Eu sou todo Eletrônico Reverendo Todo Eletrônico Eu vou na Eletrônica Tiro e ninguém vê E só me pegaram Porque eu me exibi Demais Eu fiquei tão satisfeito Que ninguém me via Que eu fui fazendo No mesmo dia Uma quantidade Enorme De assaltos Eletrônicos Até que ficou demais E me prendendo Então eu estou aqui Por justa causa Uma figurinha Aí Quando eu cheguei Na cela Ele já foi dizendo O senhor vai ficar Na minha cama Aí eu falei Não Qual seria A minha Ele disse Não A sua A gente usa A que seria A sua A gente usa Como um armário Aqui Não tem onde botar Tanta coisa Então eu vou Pro chão Ali Naquele canto Já combinei Com os meninos E o senhor Fica na minha Porque o senhor Vai ficar pouco tempo Quando o senhor sair Eu vou ficar com essa alegria Eu vou dormir Na sua cama Mas rapaz Não precisa Deixa eu dormir Lá no chão Não Não Aí veio um outro E falou assim Me dê essas suas roupas Tem alguma roupa Para lavar Eu falei Mas rapaz Que negócio é esse Deixa eu chegar Não Não O senhor vai precisar Me dê logo Essa caniza aí Que eu lavo Hoje à noite Amanhã ela já está Sequinha E E aí Carinho Carinho deles Eu consegui Botar as minhas Coisinhas Eles arrumaram Isso tudo Foi uma meia hora Saí Para a Xepa Cinco e meia Cinco e meia Seis horas da tarde Vem a comida É que não é muito comestível É horrível Para falar a verdade E arroz Até o topo Da quentinha Ou uma carne Uma Uma Coxinha de galinha Não tão bem cozida Que você ainda sente Um pouco o cheiro Da galinha Ou aquele Bife Que está Ultra bem passado Super mal passado E sem tempero O arroz Não tem sal nenhum É bom Para quem tem pressão alta Mas Para quem não sofre disso É desconfortável E eu comecei a ver Que a maioria deles Comia essa Proteína Raspavam assim O arroz E jogavam tudo fora Não aguentavam Aí eu fui comer Falei Senhor Será que é tão ruim assim? Ah no meu apetite Aí eu tracei a galinha Aí eu olhei Para aquele arroz Dura uma colherzinha Dessas de criança De plástico Que você quebra fácil Você tem que ir Com muito jeitinho Para não quebrar a colher Aí eu fui Eu fui Eu vou Eu vou aprender A gostar desse negócio E vai ser rápido Em nome do senhor E fui 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 quase até o fim O meu apetite Falei Poxa O senhor estava com fome Falei Não Eu estou fazendo um teste Meu irmão Estou fazendo um experimento Eu sei que E no dia seguinte Eu baixei a bicha Já no almoço todo E no jantar E no dia que a Adriana Foi lá me visitar Que ela Que chegou A hora da xepa Ela e o Davi Estavam comigo lá E veio Eu peguei a minha colherzinha Que você tem que andar Com ela Aí já entrei Assim profissional Não assim Pá 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 Baixei tudo A Adriana Ficou olhando Perplexa Eu falei Você quer provar? Falei Não Eu não quero provar Porque eu estou com medo De provar E não comer Os próximos três dias Ficar com o trauma De imaginar Que você está comendo isso Mas graças a Deus Você está comendo isso Eu falei Ah muito bem Graças a Deus Naquela primeira noite Que eu cheguei Os carcereiros Resolveram deixar A porta das celas abertas Até bem tarde O que não acontece Para facilitar as reuniões Que estavam acontecendo Porque terminou o jantar E começou a pregação Eles foram se juntando Prega para a gente Reverendo Começa com perguntas O que o senhor acha Da Universal? Aqueles silas Aí você ouvindo Não é possível Eu vim para cá Para ouvir Esse negócio E o Valdemiro Aquele negócio Foi grupo No pescoço dele Não foi nada A gente olhando aqui Você se encara Mais um set Aí vai Primeiro eles analisaram O mercado evangélico Aí tinha um amazonense Que chegou lá E falou assim Eu me converti com ele Em 1978 No estádio De Manaus No Vivaldo Lima Ele pregou E eu fui a frente Me converti Comecei a pregar O evangelho também Aí alguém foi Eu olhei para ele Aí eu vi Qual era a gozação Que estava já rolando Por lá Falei O que estão querendo saber O que você está fazendo aqui Aliás Desculpa Eu não tenho autoridade Para te perguntar isso Eu estou aqui também Então Vamos deixar isso para lá Está tudo explicado Aí Eles foram Se abrindo Se divertindo E a pregação Rolou até tarde Só foram fechar Acho que depois de nove horas Normalmente é Quinze para as sete Sete horas Está todo mundo Dentro das celas Aí no dia seguinte Cedo Aliás Essa primeira noite Eles ficaram Acordados na cela Comigo Até três da manhã Todo mundo queria falar Abriu o coração Contar porque estava lá Sua desgraça Sua miséria Tinha um que tinha perdido No ano anterior Quatro filhos Filhos adultos Por doenças Acidentes E um deles Assassinado Ouvindo as histórias Todas Verificando que tinha Os dois ali Que naquela cela Não queriam mais Sair de lá Um deles De setenta e sete anos Falou Não tem ninguém Foi todo mundo embora Eu não tenho para quem sair Eu não tenho nem por que sair Eu não tenho mais Nem essa ansiedade De coisa alguma E Me sinto útil aqui Porque eu cuido De tantas coisas Ele é um homem habilidoso A berça E eu fui me afeiçoando Por aquelas historinhas Pelas outras lá de fora No dia seguinte Eu não consegui Fazer outra coisa A não ser Aconselhar Vinha um e diz Vai demorar muito ainda Fulano Um perguntava Só mais dez minutos Tá bom Porque a fila Tá grande Aí ele levantava Vinha o outro Agora é a minha vez Ora por mim Isso e aquilo E tal Ou me pedia um conselho Era uma média De uns quinze minutos De conversa Uma oração E lá vinha o outro Então até a hora Da xepa E eu não conseguia Fazer outra coisa A não ser isso E os mais Intelectualizados E conhecidos Tinham uma relação Diferente Geralmente acontecia Na biblioteca Que tem uma bibliotequinha Lá Que eles conseguiram Instalar O Luiz Estevam E o Henrique Pisolato Especialmente Pra tentarem fazer Cumprir a lei A provada De que um preso Que lê Um livro E que relata O livro De maneira Própria E bem relatada Pode fazer A cada livro Remissão De três dias De prisão Então Então é uma pessoa Que gosta de ler Eu até brinquei Se eu fosse ficar aqui Beleza A biblioteca Assim E toma relatório De súmula De livro Estimulando Todos eles Porque essa lei Está aprovada Mas não está Vigindo E eles me pediram Inclusive Pra escrever Um artigo Sobre remissão Pela leitura Que eu estou preparando Pra mandar Pra lá Pra embasar O cumprimento Mais rápido Da lei E então Com esses Presos Desse outro nível A gente se encontrava Na biblioteca Foi lá Que logo De início O Lúcio Funaro Na primeira noite Chegou Ele é meio Tinho Ele ficou assim Meio de lado É um rapaz Da idade Dos meus filhos 42 anos Ficou Meio de lado Eu vi que ele Estava louco Pra falar comigo Mas Sem graça Eu falei Ô Lúcio Senta aí Meu filho Qual é a tua idade E aí começamos A conversar Em cinco minutos Nós já estávamos Num nível De intimidade Que eu não imaginei Que fosse acontecer Daquele modo E Aí pegou Na minha mão E falou Ora pela minha irmã Que ela é uma mulher Boa Limpa Não fez nada De errado Só ser minha irmã E foi presa No mesmo dia Que a irmã do A.S. Recebendo Uma das malas Pra pagar Advogado Pra mim E eu tô aqui Morrendo De culpa Já tomei Não sei quantos Remédios Esses dias todos Olha como é que eu tô Ele tava Zumbificado O bichinho De passado E Eu me enchi De compaixão Falei Ah Vamos orar Por você E pela sua irmã Ele Não Não Por mim Não Pega tudo Que seria Pra mim Joga pra ela Eu falei Ô meu filho Você acha que esse Com quem a gente Vai falar Faz economia De qualquer coisa Ele é um Esbanjador Um exagerado De graça De misericórdia De perdão Não tem economia Eu vou pedir mais Você entendeu O que eu tô pedindo Você não tem nem ideia Aí ele começou A se emocionar Oramos Choramos E Ele Voltou Pra cela Daquele dia em diante No dia seguinte Logo de manhã Cedo Logo depois da chepa Antes de eu começar A fila lá fora Nós encostamos Num canto da parede Lá onde tinha o sol Tava frio E ele Puxou logo o assunto E começou a dizer O perigo Pra eles Não é o Eduardo O perigo sou eu Porque se eu começar A falar Aí ele foi Falou Falou Aqueles Coisas que não são Publicáveis E Eu ouvi Não disse nada Só disse Vamos orar E pedir luz Pro seu entendimento E a palavra Sendo pregada Todo dia As reuniões Eram quatro, cinco Durante o dia Todas espontâneas Ele sempre vinha Ficava em pé Ou sentava Ou então ficava Atrás de mim Ouvindo E eu vendo O que tava acontecendo Na moçada Os comentários E quando eu ia Pra biblioteca Ele chegava Ou então O Henrique O Luiz Estevam As conversas Foram, foram, foram De modo que Lá fora Eu conversava Com a maioria Dos apenados No pátio E na biblioteca Tinha um pouco mais De privacidade Pra conversar Esses assuntos Que não eram convenientes Ser tratados Do lado Mais amplo Daquele convívio E ouvindo as coisas Enquanto isso Eu tô Deixando de contar O que tava acontecendo Lá de fora E nem vou Entrar nesse detalhe A minha mulher Em estado De sofreguidão Intercessória Em prantos E choro E angustiada E preocupada Os nossos filhos Todos mobilizados E E uma das nossas filhas É advogada De 36 anos E eu tenho também Uma filhinha Do coração Lá em Brasília Que trabalha Em altos escalões Da justiça No país As duas Se uniram E disseram Não vamos atrás De esperar Advogado nenhum Não Isso aqui é coisa Nossa Da nossa casa Não é a nossa Especialidade Mas nós vamos resolver E aí o povo Do caminho Veio Gente de todas As áreas Formaram aquela Rede Instantânea E começaram A agir E foi uma coisa Extraordinária Que eu me poupo De contar Porque envolve Nomes de pessoas Que não Não devem ser Mencionados O nível de carinho De solidariedade De De empenho Para fazer aquilo Acontecer Logo e imediatamente Lá dentro Esse fluxo Não cessava Todo dia Gente quebrantada Gente chorando Aí chega O dia da visita Que era sexta Aí a Adriana Entrou com Davi Uma concessão Feita porque A mulher De um apenado Só pode entrar Quinze dias depois É o prazo Que tem para Regulamentar A presença dela Mas era tão absurdo Que eles disseram Vamos cometer Um outro absurdo Entre a senhora Também Vai lá com ele Passa o dia lá Aí a Adriana Ficou chocada De ver a graça De Deus Porque era A pura Graça De Deus A aura Que foi cobrindo O lugar O espírito As esposas Dele chegaram lá E foram todas Me procurando O que está acontecendo Aqui Meu marido Diz que a prisão Mudou Que tem algo Extraordinário Eu estou sentindo E Que coisa E era gente Abraçando Filhos Te abraçando Você não sabia Nem por que Obrigado Obrigado Eu digo Por que você está Me agradecendo Porque meu pai Disse que está sendo Bom para ele Para todo lado Aí pregação E Adriana Ficou Assustada De ver o nível De quebrantamento De sensibilidade De absorção De avidez E tudo calmo E rasgante Perfurante E liquefazente Maravilha Sexta foi um dia De glória Lá dentro E todo mundo Pensava que no fim Da sexta Eu sairia Aí houve um problema Ficou para segunda Feira E eles vibraram Quando veio a notícia A minha filha Advogada Foi lá Na grade Assim com os olhos Marejados Ai Eu pensei Que a gente Ia tirar daqui Hoje E Mas segunda Sai Tá bom Segunda E chorava Beijava a minha mão Digo Filho Olha aqui Estou um espetáculo Ah maravilha Meu coração Está Cheio de gozo Acalma tua mãe Faz todo mundo Lá fora ficar bem Porque Ou se melhorar Sou arrebatado Está muito bom E eles vibrando Aleluia Até segunda Feira E o cabelo E a barba Cabelo E barba Porque você entra ali Raspa logo Tua cabelo Teu cabelo Tua barba É ato contínuo Alguém já foi Me advertindo Um rapaz Do caminho Que trabalha No sistema penitenciário Estava lá na porta Da federal Ele veio E falou Puxa Reverendo Vão cortar O seu cabelo E tirar A sua barba Eu até Brinquei Falei Fizeram isso Com as lã Também Ele nem entendeu Direito Falei Não é nada Não Mas no terceiro dia Você viu O que aconteceu Como é que o as lã Saiu Com tudo Juba Falei Se tiverem Que raspar Raspado está Mas tem um as lã Aqui rapaz Aí fomos Quando eu entrei lá Que era a hora De fazer Eles já foram Dizendo Não Conversaremos Sobre isso Amanhã Aí No dia seguinte O Lúcio Funário Falou Não era melhor O senhor se antecipar Procura aqui o fulano Que corta o cabelo Da gente Mantenha a barba Baixa Chama logo ele Ninguém vem Implicar com o senhor Eu falei Eles não vão Implicar comigo É diferente Meu filho Vocês tem que Fazer isso mesmo Mas eu não estou aqui Dizendo que eu sou Melhor do que ninguém Eu só sei Que comigo Vai ser diferente Eu sei Sim Eu sei E a Adriana Quando chegou lá Na sexta-feira Falou Quem é o homem Que corta o cabelo Aqui Porque a minha mulher Manda ver Quem é Aí foi lá com ele Ele estava lá Sentado com alguns Em nome de Jesus Eu vim lhe dar Uma orientação O senhor sabe Esse cabelo aqui O senhor não vai Tocar nesse cabelo Ele não é um cabelo Ele é uma expressão É uma simbolização O senhor entendeu É uma simbolização O senhor não vai tocar Nem aqui Nem aqui Porque é como Cortar um braço Uma perna Tem nada a ver Com vaidade O senhor está me entendendo É uma simbolização Aí ele olhou para ela E falou Entendi Esse senhor Pode ficar em paz A gente só está Enrolando aqui Todo dia é amanhã Então Fique tranquila Ninguém vai tocar No cabelo dele não Mas na sexta-noite Quando disseram Que só era a segunda Foi uma vibração Já fizeram planos Já fizeram planos E a gente começou A cumprir os planos No sábado Sábado Eles já amanheceram Vamos reverendo E eu comecei a estregar Foi cedo E atendimento E oração E foi Até quando Deu umas Três e meia Quatro horas da tarde Essa minha filhinha Advogada Chega lá Na grade Junto com as autoridades Do presídio E vibrando Pai Olha aqui Chorando A gente conseguiu Já mandei fazer O teu galeto Ela sabe que eu gosto De um galetinho Tostado E a antiga Já mandei fazer O teu galeto A Juliana está fazendo O Davi está lá fora Com a mamãe Não sei quem Está todo mundo preparado E a gente vem te pegar Daqui a uma hora Só estamos fazendo Os últimos registros Aqui dentro Então Fica preparado Não atrasa Tá bom Aí o pessoal Poxa Que brochação Então o senhor vai Eu falei Mas convém-vos Que eu vá Convém-vos Que eu vá Porque se eu não for Os advogados Não virão E eu vou mandar Pelo menos Uns 20 Para cá Porque Eu não escolhi Nenhum deles Para advogar Para mim Porque eu não precisava Eu não pensava Em advogado Mas já que eu vim Para cá Por causa de falta De advogado O que mais tem No caminho É advogado Gente Com esse nível De expertise De modo Que eu vou sair E vocês vão ver A diferença já na semana Que vem Mas vamos Aproveitar O final de dia Que a gente tem aqui Aí o Luiz Estevam Bateu palma lá Falou Minha gente Nosso reverendo Vai sair daqui Hoje Então antes De ele sair Vamos nos reunir Para ouvir Uma mensagem Aí reuniu Todo mundo E eu mandei Ver E preguei Como se fosse A última vez Que eu fosse Vê-los E disse O que eu diria Se fossem as últimas Coisas importantes Que eu tivesse Que dizer Naquele Estado e circunstância Na qual eles Estavam vivendo Estão Aí choramos Demos as mãos Oramos Oramos Juntos O pai Nós Luiz Estevam De um lado Henrique Pisolato Lúcio Funar A moçada Toda do outro Aquele círculo Deus é muito doido É aquela choradeira Todo mundo Quebrantado Termina Aí o Lúcio Me pega pela mão E falou Eles estão vindo Lhe buscar Para ir embora Vem aqui comigo Fomos para a cela Dele Ele fechou a cela Pediu para ninguém Entrar Falou O que que eu faço Aí eu falei Ah meu filho Você vai sair daqui Você tem 42 anos Sabe aquele meu filho Que estava aqui ontem Aquele tem 40 Eu tenho um mais velho Do que ele Tem 41 Caminho de 42 Tu idade Eu vejo você Eu olho para você Eu vejo os meus meninos aqui E Eu sei que o que você fez Não foi bom Mas perdoados Estão os teus pecados Lúcio Aí ele começou a chorar Eu falei Se você já foi perdoado Sai Mas como Eu falei Você vai contar Tudo que você sabe Mas é importante Para o país Você Deslacrar Esses segredos Porque você Não está Protegendo a vida Você está Protegendo É a morte Abra a boca Tire isso De cima De você Mas aproveite E faça um acordo Porque você tem Uma filhinha De um ano e seis meses Uma mulher jovem Bonita E as perspectivas De estado Sua Que se nada Acontecer São longas E praticamente Insuportáveis No dia que você sair Sua filha não vai saber Quem você é E a sua esposa Talvez já esteja Num outro casamento Porque vai demorar demais Ela é muito nova E a existência É implacável Aí chorou E eu orei com ele E ele disse Então O senhor acha Que eu devo fazer Digo Você vai fazer Aí ele levantou E falou Então está feito E eu senti firmeza Não vou voltar atrás Mas não vai mesmo Ele falou Até terça Quarta-feira O senhor vai ver O que vai acontecer Eu falei Eu vou estar Orando por você Aí ele me deu Um número De uma pessoa Advogada dele Com quem eu poderia Falar E com quem eu falo Ontem mesmo Nós conversamos Já tanta coisa Aconteceu De lá pra cá Eu saí O Luiz Estevam Quando eu estava Vindo embora Falou Reverendo Me leve livre No seu coração Porque Que experiência Foi essa Foi essa Aqui Nessa prisão Isso aqui Nunca mais vai ser A mesma coisa Ela falou Com certeza Não Luiz Nenhum de vocês E nenhum de nós Nunca mais Seremos os mesmos E a minha filha Gritando lá fora Pai Vem E os carcereiros Tá na hora E eu com o Lúcio Ainda não tínhamos nem orado Aí lá pelas tantas Eu gritei lá de dentro Me dá mais cinco minutos Por favor Aí eu só vi aquele povo Morrer de rir lá fora Quando eu saí Isso é a primeira vez Que um cara liberta Pede tempo Na cadeia Nunca vi um negócio desse Eu ainda fiquei mais uns dez Ou quinze minutos E aí saí Adriana muito brincalhona Botou uns cones Na porta do presídio Ficou em pé Assim na porta do presídio Aí quando eu vinha chegando Ela falou Tá pensando que você vai sair daí Fácil Tem que fazer um habeas corpus Eu falei Ah eu vou te empetrar Um habeas corpus Legal É só esperar chegar em casa Que eu documento tudo É só ser um Um habeas corpus Literalmente E Domingo No caminho Tinha uma multidão de gente Inclusive de pessoas Deles Familiares Que já foram recomendados A irem pra lá E eu fiz um apelo E iniciamos Os advogados Da prisão E o Cárceres Livres Duas iniciativas Que estão em pleno processo Agora mesmo Antes de vir pra cá Eu recebi um texto Da Andréa Pisolato Com quem eu estive Essa semana Passamos um dia juntos Ela é minha vizinha Aqui na Domingos Ferreira Em Copacabana Quatrocentos Trezentos metros Da nossa casa Coincidência E Me mandou um texto Ela esteve ontem lá E hoje escreveu Bonito Está no meu Facebook Eu creio Eu botei lá o texto Ela Me dando notícias Singelas E falando Sobretudo De como O presídio É um outro A esperança De todos Como o pessoal Do caminho Está indo Toda semana Os advogados Os assistentes sociais Iniciamos um processo De credenciamento De capelães Pra todo o sistema Penitenciário E quando eu saí de lá Eu acho que eles Culpados Me deram o título De capelão honorário Do Distrito Federal Eu falei Sair da cadeia E recebi Um diploma De capelão honorário Do Distrito Federal Eu falei Vocês Estão fazendo Remissão de culpa Diplomando O indivíduo Esse tipo De diplomação Eu agradeço Eu não estou Precisando De diplomas Mas eu Agradeço Porque Agora eu posso Entrar Com as liberdades Mais amplas Do que em circunstâncias Naturais Pois bem E o que está acontecendo Lá de fora Com as famílias deles Um monte de assistentes Sociais De psicólogos Psicanalistas Ganhamos Ganhamos Três salas Nas quais Estamos atendendo As famílias deles Num trabalho Psicossocial Tudo isso Aconteceu Nesse último Mês e meio Com resultados Maravilhosos E o meu coração Sofreu Um rejuvenescimento De alegria No Espírito Santo Como eu digo Como eu digo a vocês Desde a morte Do meu pai Que eu não experimentava Há dez anos atrás Quando meu pai Ficou dois meses Morrendo E nós dois Éramos mais gêmeos Do que pai e filho Também a mesma coisa Aconteceu Parecia que Elias Estava indo E botou Uma capa Em cima de mim Eu fiquei Uns três anos Tomado Daquele gozo De eternidade No meu ser Forte E agora Essa Alegria Intensa Pela reentrada Nos antros Da terra Tomou conta Do meu coração Outra vez Como sempre foi E ao sair Pra cá Eu pensei O que eu vou dizer Aos irmãos E achei Que eu não teria Nada mais pertinente A compartilhar Com vocês Do que a minha Alegria Eu não estive Preso Aprisionar Me foi Uma Contingência Da soberania De Deus Pra produzir Uma grande Libertação A começar A alegria De desaprisionar Me De desconsiderar Aquilo tudo Eu nunca Me senti Preso Eu não sei Se algum dia Na vida Eu me sentirei Preso Jamais Porque eu descobri No ano De 1997 Em meio A uma Imensa glória Humana Que me acompanhava Já há muitos Anos Sendo incensado Por todos E de todos Os lados Que o meu coração Estava profundamente Aprisionado Porque eu estava Acachapado Por culpa Culpa De estar Pecando Traindo A mãe Dos meus Filhos E a confiança Dos meus Filhos E traindo O meu Casamento Espiritual Com o meu Senhor Antes disso Eu já estava Traindo Quando eu aceitei Ser presidente Da associação Evangélica Brasileira Contra a convicção Espiritual Que eu tinha De que eu tinha Sido Seito Para viver Livre Livre Como um profeta Na marginalidade E não Para sentar Em nenhum Trono De comando De institucionalidades Representativas Era como Ter aberto Mão De viver Com um Elias Solto Na periferia Para ir Se assentrar No trono De De Ezequias Ou no trono De Acabe Ou no trono De qualquer um Não importasse A qualidade Do trono Nem do lugar Era uma negação Em relação A minha vocação Essencial Aquilo aliado A culpa Explícita Me fazia Sentir-me Preso Mesmo Quando eu Estava Nos ambientes Da maior Glória Humana O coração No entanto Não sabia Experimentar Mais a alegria Da liberdade Dos filhos De Deus Ao contrário Desses dias Poucos Parcos E ricos Nos quais Por nem Um único Segundo Não porque As perspectivas De sair Fossem Rápidas Não Com certeza Não Sinceramente Dentro Da minha mente Deus sabe Eu estava preparado Para ficar lá O tempo Que fosse Necessário Eu não estava Com nenhuma Contagem Regressiva Dentro de mim Nem com pressa Eu fui Aprendendo A alegria De dizer Dure o tempo Que durar Eu sei Que vai ser Extraordinariamente Divino E que paz Não existe Nada mais poderoso Do que uma Consciência Pacificada Não existe Nada mais poderoso Do que um ser humano Andando Em fé Com uma consciência Pacificada No Espírito Santo Isso é Poderoso Demais Porque todos Olham para você E veem a sua Liberdade A luz Dos teus olhos Como o teu olhar Liberta Essa história Da sombra De Pedro Você vai passando E você sente Que a tua sombra Vai acolhendo Pessoas O teu olhar Vai iluminando A escuridão No olho Do outro Eu acordei Umas duas noites Com aquele gozo De Jesus Dizendo Olha eu Aqui em ti Tá tão gostosinho Olha eu Aqui em ti Naquela caminha Naquele beliche Aproveita Essa noite Gostosinha Dois dias Antes de eu Ir pra lá Com aquela inquietação Fui acender Algumas luzes Do jardim Da casa À noite E falei Senhor Fala comigo E aquela voz Estrondou No meu coração Apenas Me segue Que eu tô contigo É só o que Tu precisas Só me segue Que eu tô contigo Você me quer comigo? Você me quer contigo? Então Me siga com simplicidade Com uma boa consciência Onde em fé Com amor Eu tô contigo Poderosamente contigo O que eu quero concluir Dizendo a vocês Meus amigos Aqui E a quem quer que porventura Nos veja Por outro mecanismo Não sei se vocês estão transmitindo ao vivo Pelo Facebook Mas em qualquer lugar O que eu quero dizer Tendo contado de maneira resumida E vigiadamente E vigiadamente Controlada Porque há informações No que aconteceu lá Que não São convenientes Que sejam Narradas Em nenhum contexto De coisas Profundamente Sérias Para a vida Das pessoas E para a vida Nacional Mas eu Concluo E sintetizo Tudo que eu estou Dizendo Apenas Numa expressão Minha gente Eu tô Crendo Que chegou a hora De novo Na história Da consciência Da fé Nesse país Chegou a hora De vocês Chegou a hora De quem está aqui De quem está ali De quem está Interessado Na simplicidade Poderosa Do evangelho Se levantarem Para fazer Uma diferença Estrondosa Sem histeria Sem alarde Sem trombetas Sem gritaria Na esquina Sem histrionismo Mas Com uma coragem Veemente E acreditando Que se você Anda Cheio Da consolação E do espírito De Deus Com uma boa Consciência A tua sombra Vai curando Por onde você Vai passando Cura Eu passei a vida Experimentando Essa irradiação De Jesus Em mim Eu sei Até nos piores Dias Da minha vida Tentando Tentando Fugir De Deus De compromissos Com a vida 98 99 Angustiado Nos Estados Unidos Na Europa Em lugares Onde ninguém Me conhecia Procurava guetos Onde eu achava Que era impossível Que alguém Dissesse Eu te conheço Nos piores Dias As pessoas Sentiam Um impacto Eu estava solteiro E eu me lembro Que numa ocasião Eu cheguei Num lugar E eu vi Uma fascinação De umas Mulheres Em relação Ao encontro De olhares Que rolou ali Eu solteiraço E logo Logo Ficou tão simples Que era ver Onde era A melhor direção Andar Pegar E partir E E quando eu cheguei E eu comecei a falar E eu vi aquele encanto Logo a seguir Eu não me lembro O que foi Que eu disse Eu falei Algo Que veio ao meu coração Que não tinha nada a ver Com sedução Só tinha a ver Com O que eu vejo Na vida Eu falei E aquela mulher linda Começou a chorar Aí falou assim Você tem uma coisa Com Deus Eu falei Poxa vida Eu não nasci mais Esse negócio Esse tempo acabou Na minha vida Faz muito tempo Até na intenção Ambígua Na hora que eu digo Alguma coisa E acrescento algo Que não é Objetivamente Só isso A mulher começa A chorar E diz Que eu tenho Uma coisa Com Deus E eu falei Minha filha É verdade Eu e ele Somos Inseparáveis A minha presença Aqui é uma Covardia Na verdade Porque Eu fui feito Para outra coisa Vem cá Comigo Que eu vou Te ajudar E ajudei Quatro meses Depois Ela me Telefonou Na casa Dos pais Dela Voltou Com o noivo E estava Com o casamento Marcado Para o fim Do ano Me agradecendo Imensamente Por Tendo aquela Sincopatia Com Deus Você Prova e experimenta Essa irradiação Da graça Se nós Não tomarmos A decisão De que esta É uma hora Absolutamente Única Onde O que nós Chamamos De igreja A nossa volta Entrou E faz parte Da sociedade Líquida Está se dissolvendo Perdeu O caráter Perdeu O conteúdo Perdeu O significado Perdeu A consciência Perdeu Tudo Virou Um Molusco Gigante Uma lula Gigante Um ser De Muitos Tentáculos E ventosas Egóticas Que só Sugam Para si Se nós Não nos Desconectarmos Desse processo Que nos Simbiotizou A maioria A maioria De nós Se deixou Absorver Por esse Molusco Espiritual E perdeu A própria Identidade Passou a fazer Parte Desse monstro De ventosas Que só pensa em si Que se auto Intitula De igreja Se nós Não rompermos Com esse Espírito E nos Colocarmos E nos Dispormos E nos Convertermos A realidade De que é Possível Nos Tornarmos Os Grandes Luseios Refletores Exaladores Do Jasmin Da Nova Jerusalém Nos Antros Da Terra Se não Nos Dispormos Apaixonadamente A isso Se Essa não se Tornar A nossa Convicção De ser Nós Nós Não Seremos Salvos Da Liquefação Que já Nos envolveu A todos Nesta geração Mas Nós Estamos Tendo A chance De novo De Renovar O coração Na pureza E na simplicidade Do evangelho Com aquela Ousadia De quem Canta Nas prisões E as correntes Se desprendem Das paredes Em nome De Jesus Eu quero Agradecer O fato De vocês Terem vindo Aqui Nesta manhã Quero agradecer Ao Alexandre Por ter Transformado Nosso café Da manhã Neste encontro E quero agradecer Muito Meu querido Kleber Lucas De tantos anos Que não só Veio Com a Dânia A esposa Dele Que também Quando eu A vi sentadinha Aqui A minha mente Viajou Assim Um monte De placas E placas De camadas De tempo Vendo Vendo você Sentado Em vários Auditórios Em vários Eventos Há muitos Anos E o reencontro Com ele Com os irmãos Queridos Aqui Me trouxe Um alento Especial Essa semana Muita alegria Ao coração E é só o começo Só o comecinho Vocês estão juntos Nessa? Nós vamos Partir Para as cabeças Em nome De Jesus Então Chega De Medo E de timidez E de esconder O jogo Meta a cara Para fora Eu sempre fui Um cara De pau Na medida Em que Eu não sou Uma pessoa Muito intimidável Já deu Para perceber Desde menino Eu nasci Com um negócio A menos Medo Não é algo Que me visita Muito Graças a Deus Eu não sou Destituído De De temor Seria Eu seria Doente Mas ele Passa por mim De maneira Tão Tão Distante Tão Só Oi Fica aí Que está bom Aqui E que Nunca Ele nunca Teve uma pegada Dentro de mim Mas a medida Em que os anos Passam As experiências Que eu tive Nos últimos 20 anos Foram totalmente Diferentes Das que eu tinha Tido nos Vinte e tantos Anteriores Antes Tudo fazia Com que eu Me sentisse Seguro Por causa De toda A adesão Unânime Da qual Eu gozei Mas depois Que essa adesão Unânime Desapareceu Eu aprendi A ser seguro Por causa Exclusivamente Da validação Dele em mim Contra Opinião Do mundo Inteiro Eu sou Maioria Há 19 anos Atrás Quando o pau Estava cantando Para todo Lado E amigos Diziam Infelizmente Você morreu Para a história Milhares Disseram E aquela E aquela Voz Dizia assim Não Fica triste Com ele Ele não Consegue Ver o que Existe Entre nós O fato É que Passar Pelas coisas Dos últimos Vinte anos Só aprofundaram Imensamente Mais Essa certeza De que Nele Eu sou Maioria Universal O mundo Inteiro Vem A contra Se você Está nele Existe Uma Indestrutibilidade No que Você Carrega Isso Não é Para alguns Isso É para Todos nós Cada um De nós Tomado De bom senso De sabedoria E da fé Que atua Pelo amor Pode se Transformar Numa bomba Radioativa Explosiva Do Espírito Santo Aonde está Aonde chega E aonde vá E a minha Oração É que Essa palavrinha Singela E o compartilhar Dessa história Tenha Aquecido E animado E incendiado Alegrias Quem sabe Dormentes No seu coração Vamos Puxicar em pé E eu vou pedir Ao meu querido Kleber É possível A gente Cantar mais um Louvor Gostoso Meu mano Maravilha Olha aqui Então Quero Voltar Ao início Encontrar-me Contigo Senhor Quero rever Meus conceitos E valores Quero rever Meus conceitos E valores Eu quero Reconstruir Vou regressar Ao caminho Vou ver as primeiras obras Senhor E eu me arrependo Senhor Me arrependo Senhor Me arrependo Senhor Eu quero voltar Ao primeiro amor Ao primeiro amor Eu quero voltar Eu quero voltar Eu quero voltar Ao primeiro amor Ao primeiro amor Eu quero voltar Para Deus Quero voltar Voltar Ao início De tudo Encontrar-me Contigo Senhor Quero Eu quero rever Meus conceitos E valores Eu quero Reconstruir Vou regressar Ao caminho Vou ver as primeiras obras Senhor Eu me arrependo Eu me arrependo Me arrependo Senhor Me arrependo Senhor Eu quero voltar Ao primeiro amor Ao primeiro amor Eu quero voltar A Deus Voltar ao primeiro amor Eu quero voltar Ao primeiro amor Ao primeiro amor Eu quero voltar Eu quero voltar Eu quero voltar Eu quero voltar Ao primeiro amor Ao primeiro amor Eu quero voltar Aleluia 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 Louvado seja o teu nome Aleluia Glória a Jesus Oh Pai Muito obrigado Pelos irmãos Pelos irmãos É tão bom Ter irmãos Neste mundo Irmãos Irmãos de Jesus Filhos de Deus Que sabem que são Filhos de Deus Irmãos de Jesus Muito obrigado Pelo tesouro De ainda Encontrarmos Irmãos de Jesus E filhos de Deus Neste mundo Me permite Que por mais apocalípticos Que sejam os dias Não desapareçam Na face da terra Os irmãos de Jesus Os filhos de Deus Por favor Levanta muitos Irmãos de Jesus E muitos Filhos de Deus Espalha-os na terra E faz de nós Expressões Dessa irmandade De Jesus Dos filhos de Deus Na face da terra E ajuda-nos a não Nos deixarmos Levar pelos enganos E a não Nos equivocarmos Sobre Quem são Os irmãos de Jesus Os que andam Nos seus caminhos Permanecem Na videira Que o seguem Por isso Ele anda com eles Ajuda-nos A não nos afastarmos Da simplicidade De uma boa Consciência Para contigo E do poder Que daí decorre E que é explosivo E maravilhoso Em nome de Jesus Amém Amém Deus nos abençoe Eu volto Com vocês aqui No Rio No dia 17 de agosto 17 de agosto Lá na Sol Isso 17 de agosto Que horas começa lá 19h30 Então já está marcado 19h30 Dia 17 de agosto Lá na Sol Na Barra da Tijuca E todo mundo vai saber Que nós vamos divulgar Cléber Muito obrigado Obrigado pelo cafezinho Aqui é um companheirão Desde os dias Do caminho Do café com graça Aqui em Copacabana Ele e a Michele Deus nos abençoe Vão em paz Um fim de semana gostoso O que você quer falar? Estacionar Fala aí Dois pontos Quem deixou o carro aqui Fala que veio para o evento Que tem um desconto Considerável Em vez de 70 Vai ser 65 E esse cafezinho aqui É um cafezinho mais amplo De maneira que Com toda a simplicidade Quem quiser colaborar De alguma forma Para o cafezinho Ficar mais fácil Fique à vontade Fala ali com a Kelly Com o Thiago Kelly É isso Manos Beijo no coração Amém Obrigado Querido Onde é que eu ponho isso aqui?